Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero. Também espero. Nesse ginásio a gente vai... Nesse ginásio. Nesse episódio a gente vai tentar enfrentar o ginásio. Ah, eu lembrei desse ginásio. Eita, vai ser tipo... Vamos pisar aqui. Vai ser tipo o Noturno. 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 Já teve o Noturno. Vai ter de novo. Noturno. 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 Vai ser Fantasma! Vamos ver o tipo em. Fantasma. 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 É? Belldum. Ah tá. Pensei que ia ser psíquico também. Metálico. Ai, metálico. Ih! 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 Só na dancinha do Neymar Eu pensei que ia ser psico Quando ela mandou Quando ela mandou Quando ela mandou o Brandon eu achei que ia ser psico Ai gente, eu só te indico Eu tô se jogando macamente Ao invés de que os caras pegam pesado Mas mano, eu tinha podido nada Encontrei ele já Você viu que quando o Brandon fez o gol O Titi foi comemorar e caiu Ele caiu, ele deu um capote com tudo Eu tava falando que o Neymar aprendeu com ele A se jogando A melhor parte do jogo foi o Titi caindo A doença tá se espalhando ai gente É doença, é doença Opa, por que eu acho que a gente vai apanhar Dessa ginásio ai meu Por que eu acho que a gente vai apanhar Dessa ginásio Tio Porque você não tem pokémon de fogo né É muito gay Cadê o pokémon de fogo? Ai Ai Que isso Para de mim então Neymar Ai não dá Vai tomar cartão amarela Você vai ficar com o cabelo de bosta Vai extingir o cabelo de miújo Fica, toma cuidado Por que ele faz aquele cabelo Você já tá mudando o cabelo Já tomei aqui Mano ele tá te bagamar o cara Pra que? Dá dinheiro pra mim, eu corto o seu cabelo Mais um corte decente Vai ficar melhor que os cabelos do Neymar Vai ficar melhor que os cabelos do Neymar Mano Mano, por que? Mano, quem é o estilista dessas pessoas? Mano, por que fazer isso? Certeza esse estilista deve ser tipo o maior famoso Deve ganhar milhões ai e fazer esses cortes zoados ai Mano Esses cortes lixo Como pode? Como pode? Olha as bêbado gritando lá fora Tão se matando Veja como faço levitar numa pokebola Eu vejo o seu futuro Gente, só tem gente louca nesse ginásio Meu Deus, vou sair de fininho daqui Se você ganhar eu vou te dizer Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Eu vejo o seu futuro Gol de ninguém A gente tá vendo os jogos de futebol aqui do lado É da... Suíça contra... É contra quem? Quando quem? Sérvia contra... Essa... Essa fonte que eles usam ainda Que é péssima É a do Serganistão contra a Suíça Mentira Suíça 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 Suilândia Não Serganistão contra a Suilândia Eu lembro que na outra copa Foi tipo... Coreia do Sul Coreia do Norte Não, não foi não que eles viram se matar Não, foi assim... Eu fiquei torcendo pra que eles caíssem no mesmo tipo Uma chave assim no mesmo jogo Sei lá Porque eu falei Mano, já pensou como ia ser o jogo? Rabo Ferro Não é por causa da cabeça de chave lá Não pode cair país no mesmo continente Não sim, mas eu queria que acontecesse um milagre Tipo, os dois pros que passar e... Não é? Não é de passar só não Passa da bomba Só passando da fronteira, isso sim Só a bomba passando da fronteira É, mas isso é coisa de política Não sei se é bom falar Mas teve... Que teve um encontro lá do... Sim... Do seu tio com o... Se você fosse um animal, qual você seria? Seria o Joguinho Ciciro! Ah não, eu mandei pra vocês Cadê o Tint? Eu mandei Do... Dois conversando Aí depois o gordinho lá do Império do Norte Apressando o outro falando A gente vai ter Mc Donalds aqui Até que enfim O Terp falou assim ó Sem... Sem... Ó... Sem essa putaria aí Eu faço dois Mc Donalds E um e um eu faço na tua casa Aí feito, fake Aí foi Aí vai ter dois Mc Donalds lá na Coreia do Norte Agora vai Colea Ixi O pai só vai pra frente quando tem o Mc Donalds Exato É verdade Mas se você for ver É uma... Melhor ainda quando tem o Burger King, meu Aí o Paisana mesmo Ah, às vezes... Eu tô achando às vezes o Burger King tem que relaxar Porque eu tô preferindo o Mc as vezes Ah não, nem ferrando Vocês já comeram os lanches da Copa? Eu comi da Argentina do Brasil Não Eu não comi nenhum ainda Porque no dia que eu fui comer não tinha Não sei não tinha Mano, como a Daniela é triste Mas como a Daniela é tão triste no Joguinho Joguinho As pessoas falam Acabou o Joguinho Por que o Daniela é tão triste, Joguinho? Vem falar Porque eles não tem leite do Mc Donalds que eu quero O que você fez no casamento, Joguinho? Não, mas você... Você não prometeu que eu queria ser feliz com você? Mas você foi aonde? Peraí... Foi aqui sim Mas você pediu os do dia Eu pedi os do dia e os do Brasil Não, Daniela A gente vai hoje Calma, calma A gente vai hoje Não, não quero ir mais A gente vai hoje A gente vai assistir o Wampzão e vamo pra lá Não, vamo não Não, vamo não Eu já não tô muito afim de sair Tô afim de sair também não Eita Eu já vou ter que sair pra ir embora Os cara já é... Então fica aí Tá bom, então beleza Perfeito Já assisti a 50 episódios Bora lá Maratona Ixi, qual? Esse Oi Caralho, você tá lento Será um prazer te mostrar como o Tenaz pode ser do tipo psíquico Mentira, você não tem? Ele tá certo Eu nem fico falando Ah, ele tem 5 Ah não, é do outro Ah, ele tem 5 Tá bom Ele deu um tapa na minha cara agora Nossa, dois Belbundo só pra... Belbunda Você não vai achar muito Pokémon nessa... Ah, é a verdade né Tipo, Metal, né meu Metal não tinha muito Pokémon Quem será que vai ser o Pokémon do líder? Estilos Será que vai ser um... Metagross Ai vai comer minha bundinha O Metagross Vai ter Stinks Metagross Não era penal Não era penal Mega Agron Pega eles, pô Pô, é mesmo hein O Agron Deveria ter Não, pode ter um Agron Eu acho que pode ser que seja um Agron Provável, hein meu Provável Vamos fazer as rifa aqui Vai, vai Rifa Eu acho que um vai ser Stinks Outro vai ser Agron Bolão Bolão Eu aposto que vai ser... Porque cada um tem dois, né Eu acho que vai ter Agron Como assim cada um tem dois? É só um líder Hummm... Tá bom que já falaram que é mais de um líder, né É verdade O Steven já deu um spoilão pra nós Cotonete Olha os bêbados gritando lá fora Não, não, mas parece que eles todos se mataram mesmo Mas é bêbado, né, meu? Ah, merece mesmo É verdade Esse mundo seria muito melhor se fosse feito de otakus Não, não é, não Otaku não? Ah, dá De K-popper, então Ah, não é isso De joguinhos, então Ah, isso Ah, isso é uma beleza Eu sou um estouradista Tem várias pessoas pra estuprar Eu não, eu ia abrir um restaurante Qual que é da China? Que? Eu mandei pra vocês lá Qual que é da China? Que restaurante? Restaurante Daniel Salko Ah, não sei não, menino Não é que não Não Aquele que eu mandei lá que tipo Dependendo do tamanho do seio da menina Ela ganha desculpa Entendi Eu ia abrir aqui Essas coisas de joguinhos Não, e o Percu Não, e o Percu Fui perguntar pra algumas amigas Porque assim, é Eu falei Mano, vai ter muita mulher surtando com isso Aí o Percu Fui perguntar pra duas amigas minhas Aí uma Ela gosta assim meio que de anime e tal Então ela não ligou muito Você ia falar Uma gosta de meninas? Não E ela falou Eu não Ela ainda falou Tipo assim, ainda bem que eu tenho o seio grande Pra eu ganhar o maior desconto Aí a outra Falou Eu não Eu ia querer ter o seio maior ainda Pra poder ganhar desconto Tipo, eu não ligaria Eu tô começando a achar que o líder vai ter meta gross Pode ser Acho que não Acho difícil Ele tem Levitate Não Tem Clear Body Ô meu Ô Você é fã de Pokémon? Qual a única habilidade que ele pode ter? Você é fã de Pokémon? Você conhece as habilidades do Bellum? Então se subscreve no canal Se subscreve no canal E fala nos comentários aí Qual que é a habilidade que o Bellum pode ter? Vai, quiz, quiz Qual a única habilidade dessa geração que o Bellum pode ter? Única Isso muda na quinta geração Que ele ganha Hidden Ability E aí se quiser ganhar mais um ponto Bota qual que é a única Hidden Ability dele? Eu sei Você sabe? Eu não sei Eu sei Quer que eu sopre pra você? Apaixonei Eu vou sopar É Heavy Metal Heavy Metal É isso Ou é Light Metal Sei lá É um negócio assim Que aí fica mais leve É É isso É um nicho a habilidade dele Amarelo O que que faz essa habilidade? Ele só fica com metade do peso dele Mas... Para ataques como tipo low kick Heavy Slum Ah, tá É isso Clear Body é tipo de longe a melhor opção Clear Body faz com que você não seja afetado com nenhuma coisa de status Tipo diminuir seu ataque, diminuir sua defesa Essas coisas É bom pra caramba tio É bom pra caramba É bom pra caramba É bom pra caramba Se você achou bom pra caramba Se inscreve no canal Comenta no vídeo Fala o que que o Dioguinho devia fazer com o cabelo dele Se chegar a 10 inscritos Opa! Já chegou? Então vamos lá Vai pintar o cabelinho Já chegou Dioguinho Ae Felipe Ney Ae pintar de roda Verde e amarelo Vocês viram o vídeo dele da copa? Não Nem vejo Do clipe que ele fez pra copa Não Eu não sei se estou com muita vontade de ver Zoeira Felipe Ney Ele não está com o cabelo verde e amarelo? Sério? É sério Bruxinha Me lembrou o personagem de Danganronpa 3 Que tem uma bruxinha Ela é uma felizinha Ela tipo tem preguiça Ela tem tipo preguiça de fazer tudo Ela fica tipo Eu não quero fazer isso Agora são pouca notificação agora O que? Dois times Você fez coisa errada né Leo Não Parece que você vai fazendo propaganda De uma série de jogos agora Posso ter feito coisa errada Que... Não sei se vocês já ouviram falar Se chama Neptunia Não É uma série de jogos bem interessante Porque ela... Basicamente Eles vivem num mundo que eu esqueci o nome Mas elas são... Cada personagem principal é baseada num... Num videogame A personagem principal é baseada num videogame Que a sega ia lançar e não lançou Sega Chamada Neptunia Sega Aí tem uma... Uma Blank... Uma que se chama Blank Que representa a Nintendo Tem outra que se chama Vert Que representa a... 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 Xbox E tem a Nora Que representa... Playstation Playstation E tem essas referencia de jogo Um... 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 Que bom, é o R4 É um vilão É a pirataria Isso não pode não, pirataria não pode não É por isso que a gente tá jogando no Game of Thrones A gente tá jogando no Game of Thrones A gente conseguiu uma versão exclusiva em português Da Nintendo Falando nisso, o Smash Bros. vai estar em português Não vai não Vai estar em português Era notícia falsa Ah Mas vai lançar no Brasil ao mesmo tempo Esse pelo menos era verdade Ainda bem né E vai ter luvinha, pelo que eu vi Igual tinha os de Wii U Sabe que tipo Jogos de Wii U tinha uma luvinha Acho que vai ter também Vejam a força do Hyper B A questão é, vai ter moda Provavelmente não Provavelmente não Com a quantidade de bicho que tem Com a quantidade de bicho que tem lá Você acha que eles vão ter saquinho de fazer modo história? É, no Brawl eles nem fizeram com todos os personagens O Sonic aparece no último instante Só pra... Repõe O Sonic apareceu que nem o Gol do Brasil hoje Nos acréscimos do segundo tempo É meu É Mas eu confesso que eu gosto do modo história Assim, não é melhor É legal mas podia ser melhor também É, mas tipo Pra Smash tá bom Tá legal Porque tem muita coisa Porque tem muita coisa que é... Original Nesse modo história Eles tem tipo Procentos universos diferentes que eles podiam explorar É Inimigo tipo Mas é da hora Que você ficou Você consegue tipo Lutar com uns Boss de outros jogos assim Tipo Raikosa É o... Spoiler hein Você pode lutar com o Pork O Pork é muito spoiler Spoiler isso aí Mas também né O jogo tem sei lá quantos anos Na época né O jogo tinha acabado de sair É Hoje em dia O jogo já tem uns 15 anos Sei lá quantos anos ele tem Os sakurais Botando os personagens lá no Final Smash do Shunpy É tipo um joguinho que sabia que a Zelda era chique Só por causa do Smash Spoilão hein Processavam o Sakurai hein meu Ah tem... Falando em processar o Sakurai Eu lembrei de uma coisa Que tem os fãs do Haluigi Eles tão putaços Que o Haluigi não tá no Smash NÃO Aí o que que eles tão... Alguns fãs retardados tavam fazendo Eles tavam enchendo o saco do... Sakurai no Twitter O cara deve tá tipo Sakurai deve tá tipo Cala a boca Cala a boca Larga do meu pé Ele até bloqueou uns Desse cara É mas é que eu vi a gente Tem um pessoalzinho do Smash Que é meio louquinho assim Ah oh Fica nessa... Mano eu tenho um monte de personagens mano Tipo sabe Eles querem calar com todo mundo do Mario Daqui a pouco Mas coitado Coitado do Haluigi Fica tipo muito... Algum dia fazer Smash Algum dia Aí eu vi isso Aí eu vi uma pessoa Ah mas só fica faltando o Haluigi Aí depois vão querer colocar aquele cogumelo também Aí vai querer colocar depois O Toad O Toad tem mais ou menos assim Ele é... O golpe da Peach Ele fica junto com a Peach Ah sim A Peach Mas aí eu não vou querer... Vamos sempre procurar um personagem depois Ah é só esse Aí depois... Ah não mas tem esse... Ah não mas tem esse... Tchou 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 Quando ele aparece... Ele aparece como exemplo de... Ah agora você pode bater nesse tipo de personagens também E eu... É... Além de... Além de... De querer... Você pode matar o Haluigi ainda mais É você pode matar o Haluigi... Sem ele poder lutar contra você As pessoas ficaram tristes... Eu tava vendo esse react desse... Do anuncio de Smash... As pessoas ficaram mal felizes que tinha... Pinchu e Young Link Eu não sei por que meu... Eu não fui... Eu não fui... Eu só fiquei com ele... Snake... Você viu um... Do um... Do um cara de... Que anuncia... A partida de Smash... Ele fez bem assim... Ele veio tipo Snake e ficou... Naaaaaaaaaaaaa... Tipa caça fangirl assim... Éä... bluetooth... Ah... Meu ente! Caça comigo! Ai Juan Manuel... Não! Juan Manuel! Fiquei quase assim... Pega eu! Pega eu! Juan Manuel! Mas sabe... Sabe o que... O Snake tá mais fraco agora? Sério? Sabe por que? Por quê? Porque a bunda dele tá menor. Daniel, Dioguinho, eu deixava. Tá te traindo, Dioguinho? E depois você fala que eu te solto, pelo menos eu fico assim com as meninas, né, Daniel? Mas eles também nerfaram os peitos da Zero Switch. Mas não importa Zero Switch, importa o Snake. Mas como se nervou a gente? Ela tem os peitão, então eu acho que tem os peitos. Não, diminuíram. Como assim? Diminuíram! E aí? O Dioguinho tá inconformado. Como assim? Diminuíram, gente. Estamos quase, estamos quase, gente. Ela tem que ter os peitos. Como é que diminui o peito? Ela fez uma CPG, né? É, é só pegar o scale e tchum! Pode comparar. Para na tela. Não, eu não vou botar não. Eu não vou botar não. Será que o Bowser ainda tá bom nesse jogo? Porque eu lembro que no Will ele é mal bom. Como não? Como não? Como não? Ainda nem saiu o jogo. Ah, a boca é você! Nem saiu o jogo. Como vai saber quem tá bom e quem tá ruim? Nem saiu o jogo ainda. Dá pra ver pela demo do seu demo. Gente! Seu demo. A demo é só uma demo, filho. Tem que esperar. Nem deve ter todos os personagens. Tem que esperar. Só quando sair, só quando sair. Você já tá chegando no quarto dele. Nossa, calma, calma menininha. Tô chegando lá. Só vou mostrar como eu chego e já acabo o episódio. Aí no próximo sem fim. É meu, tudo planejado. Vai ser o episódio inteiro que enfrenta essa jossa aí. Chegou! Próximo episódio. A insignia dela é parecida com a do Koga. Mas tem um buraco. Ela deu um tiro no coração do Koga. Próximo episódio vamos enfrentar essas duas coisinhas aqui. Tchau! Até. Tchau! 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 Tchau!